Hello, primeiro ano, how are you doing? Como vocês estão? Today, hoje, nós temos nosso encontro marcado às 4h20 da tarde, ok? A teacher espera vocês lá, ok? Agora, a teacher vai contar a historinha de hoje para quem não puder estar comigo às 4h da tarde. But, mas, a teacher quer muito que vocês estejam comigo para a teacher ajudar vocês nessas atividades depois da historinha, tá bom? Então, pode ouvir a historinha agora, pode tentar fazer as atividades, mas, à tarde, quando for 4h20, a teacher espera vocês lá para a gente fazer juntos, tá bom? Para vocês ouvirem a historinha novamente, para a gente trabalhar esses pontos que vamos aprender aqui. A gente está estudando sobre schools, classroom, lembra que a gente fez atividade ontem sobre schools, supplies, coisas que a gente tem dentro da sala de aula, coisas que temos dentro do nosso pencil case, da nossa backpack. E agora, a gente vai continuar falando sobre schools, sobre escolas. Let's start the story. This is story time. É hora da história. Let's go! Schools around the world. Escolas ao redor do mundo. Today, nós vamos aprender sobre várias escolas ao redor do mundo, né? Porque a gente está no Brasil, que é um dos países do mundo. O mundo tem muitos outros países. Vamos ver como que as crianças, como são as escolas das outras crianças em outros países? So, let's listen. Oh, now, look at this one. What is it? What is it? These are some schools I studied about in my research. Look. Some pictures. Algumas fotos das escolas onde ela já estudou. Escolas onde ela estudou para a pesquisa dela, né? Então, ela estava fazendo a research, uma pesquisa sobre escolas. E então, ela está mostrando as pictures para o Jill. What are the children doing? O que as crianças estão fazendo? This is a picture of students in Japan. Look. Students in a school in Japan. They are cleaning their classrooms. Olha só o que eles estão fazendo numa escola lá no Japão. What? Why? Por quê? Because this is common. Isso é muito comum em Japan. They clean the schools themselves. Eles mesmos fazem parte da limpeza da escola. Wow. I didn't know that. Look. They are cleaning the toilets too. Wow. Ele não sabia disso. Olha só. Eles inclusive estão limpando os toilets. This is a toilet. É um banheiro, né? I know they also distribute food for other students in their classroom. Na hora do recreio, they are distributing food to the other classroom, to the other students, classmates. Okay? They have got a lot of responsibilities. Eles têm muitas responsabilidades, right? It's a school on a boat. What's happening here? It's a school on a boat. So, this is a school. Vai dentro de um barco. Dentro de um... Como que a gente chama isso, gente, em português? It's a boat. É. É um barco. Uma espécie de barco. Uma escola que funciona em um barco. Okay? So, the students spend six months on a boat. They visit lots of countries and study. Also, they learn how to sail. Então, esses alunos ficam nesse barco estudando e visitando vários países. Enquanto estudam. E eles aprendem também como velejar, né? Como andar de barco, como pilotar um barco. Okay? So, they go from each country to another country. Estão vendo aqui, ó? Eles passam por vários countries, vários países nesse boat. They depart from the Netherlands and they go all the way to the Caribbean. And back. So, eles passam por todos os países. Na costa. Wow, that's really cool. That's my new favorite school. O Joey já escolheu uma escola favorita. Essa escola no barco. This is a school in Finland. So, look. All the nice things they've got in the classroom. It's a different school na Finlândia. In this school, their lessons start only at nine in the morning. Wow, that's great. I love sleeping and it's difficult for me to get up at six every day. Então, aqui, essa escola na Finlândia começa a aula só às nove da manhã. Não começa às sete. So, at nine, não? At seven. E aí, o Joey tá falando que é muito difícil pra ele acordar às seis da manhã todos os dias. That, especially when it's cold, ela pensa. Principalmente quando está frio, né? Even more difficult. So, this is very interesting. The students participate in a project that makes subjects. Science, arts, physical education. Look. A lot of different activities. Eles fazem muitos projetos de ciências, arts, educação física, and so on, etc. How do you study science, arts, and physical education together? Como que você estuda tudo isso junto? I don't know. So, I need to research more about it. Não sei. Eu preciso pesquisar um pouco mais a respeito disso. É uma forma diferente de aprender. Cada país tem sua forma de aprender. Physical education is my favorite school subject. What is yours? It's language, of course. And maths. I love numbers. Então, pro Joey, physical education é o que ele mais gosta. Mas ela gosta de language, né? É português, inglês e também matemática. Language and math. Thought you'd like art. Pensei que você gostava de art. Eu gosto de art, mas eu não amo art, né? Eu gostei muito desse trabalho que a gente fez. Eu gosto de art, mas eu prefiro ciência. The teacher said we are going to do an experiment. Ele gosta de ciências, né? De experimentos científicos. There is something to do with plants because I saw her with some plants this morning. Então, com a experiência que eles vão fazer, tem algo a ver com plants. I remember, she said something about a school garden. A teacher vai fazer um projeto, vai falar sobre maybe, talvez, fazerem um jardim para a escola. That's very nice. Uau! Então, terminou o intervalo deles e agora eles estão voltando. Kids, what did you like? O que vocês gostaram dessa história? Agora, vocês vão ver aqui, deixa eu aumentar aqui. Ok. This exercise está no seu student book na página 54, ó. Página 54 do student book. O que vocês vão fazer? Vocês ouviram a story, ok? Eles estão falando sobre diferentes escolas pelo mundo. Então, nós temos aqui quatro quadrinhos. Qual é a ordem da história nesses quatro quadrinhos? O que aconteceu antes? O que aconteceu depois, ok? So, we have here aquela escola on the boat, the school on the boat. Temos aqui a escola da Finlândia. We also have here the school in Japan. E temos aqui quando ela fala da aula de artes. Qual dessas vocês lembram da história? Se quiserem pausar o vídeo e voltar lá no início, pode fazer isso. Qual dessas vocês acham que aconteceu primeiro? Se você acha que o que aconteceu primeiro foi essa daqui, coloca aqui, number one, tá? Aí você vê, essa, essa ou essa que aconteceu depois. Aí você coloca number two nesse quadradinho aqui, tá? Então, você vai colocar na ordem. O que aconteceu primeiro? E depois dessa? O que aconteceu? Então, onde for o próximo, você coloca o próximo número. Então, primeiro coloca number one, depois number two. Eu não tô falando que aqui é o number two. É você que tem que me dizer, ok? Então, digamos que seja aqui number one, aqui number two, aqui number three, aqui number four. Você que tem que dizer da história o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, ok? E nessa parte aqui, you are going to draw, vocês vão desenhar your favorite part of the story. O que você mais gostou dessa história sobre diferentes escolas pelo mundo? Então, você vai desenhar aqui a parte que você mais gostou da história, ok? So, eu vejo você mais tarde, às 4h20. Não esquece, tô te esperando. Beijo. Bye, bye.